Quarto, vou treinar seus betas. Esse aqui, isso aqui é anime de alfa. Esse aqui é... Esse aqui é de campeão, para desintoxicar. Esse aqui é campeão, velho. Ah, mano, mas não tem dublado? Vocês gostam de ver as coisas dublado, né? Puta, tem essa ainda. Ai, meu Deus do céu, velho. Não vai ter dublado. Não vai ter. É. É. Vou deixar a câmera aqui em cima, que eu acho que fica melhor. Poxa, não. O chato é beta, não sabe nem formular uma frase, mas já é legenda e acompanhar anime ao mesmo tempo. Então, cara, isso que é foda. Esses seis. Ué, acabou o Death Note? Não. Ainda não. Vamos... Vamos revezar os dois, né? Para não ficar em um só também. Tá pior, meu olho. Ele não para de olhar para você. Ah, toma no cu! Tá pior mesmo? Parece o Guts. Verdade. Pior que é verdade, meu moleque. Esse cabelinho lazarento aí, esse fiasco para baixo. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar desse anime aqui. Quem tiver a veia do campeão, vai gostar, né? Pô, como já não descobre esses anime de alfa? Quando você é alfa, irmão, seu caminho é alfa. Você vai descobrindo as coisas. Quê? Vem lá. Que bom? Você vai fazer isso? Nori! Sim, eu também. Entendi. Aikawa e Norimitsu. Quem é que eu sou? Eu também. Ok. Hum, eu sou um. Não sei quem tem mais. Mas... Vamos lá. Vamos lá. E? B... Eu também. Você vai ir? Não. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Parece o Gutt, só que mais novo, é verdade. Vamos deixar não, cadê o café? Tá aqui, tomando. Pelo amor de Deus, esse moleque tivesse um corte militar aí que eu achava ser anime. Toma, tamo junto, irmão, dale. Esse moleque aqui é alfa, rapaz, espera, calma. Melhor ainda, ele vai mostrar pra vocês como você para de ser um fracassado e vira um alfa. O anime é educativo. Nessas porcaria que vocês assistem aqui, só incentivo vocês a pintar cabelo e, né, sentar nas cadeiras esfregando o bumbum. Ele é pescador? Não, a mãe dele aluga barco de pesca e ele tem que ajudar a mãe dele o dia inteiro com o trabalho, porque ela sozinha não dá conta, coitada. O pai dele morreu. Olha lá. Ele tá preocupado, achando que tem que se enturmar mais, ó. Ele é todo deslocadão, ó. Todo torto ele, ó. Todo torto. É o seis. É o seis, ó. Isso aí representa o seis. É o seis. Vocês vão entender. Vocês são assim. Vocês vão entender essa merda. Olha lá, ó. Olha lá o seis, ó. Isso aí, vocês... Ó. 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 Mãe, 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 Mãe. Olha que cara, filha da puta, mano, falando que o moleque fede minhoca, velho, sendo que é o trabalho dele. Vocês vão ver, cara, se a gente continuar assistindo esse anime, vocês vão ver, guardem bem essa cena inicial aqui, ó, desse cara batendo nele. Depois, lá na frente, vocês vão ver o que vai acontecer com esse cara aqui, ó, com esse rapaz aqui que batia nele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você vê como, aqui vocês vão nesse anime, vocês vão ver como que o mundo dá voltas. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe É, aí também, né? Os caras deram uma exagerada Nem o Batman faz isso aí Que o Takamura fez, né? Mas tá bom O Takamura Aí nem o The Flash faz isso aí Que o Takamura fez, né? Mas tá bom É pra vocês verem o nível O Takamura, ele é tipo O Takamura, nesse anime aqui Ele é tipo o Saitama Ele é o que nunca perde Ele só bate em todo mundo Ele nunca apanha Ele é tipo o Deus Dentro do anime Ele é Um lazarento ele é Takamura, o Falcão, o treinador Cara dele Parece vocês entrando na academia Vendo o Super Xandão Puxando um supino 140 E aí Senpai Depois eu vejo lá o Gabriel Olha o Takamura já mandando papo nele Coitado do menino Tadinho Tá indo embora chorando Tá com a mulher ficar louco Ai meu Deus Ah o Takamura é muito lazarento Ai meu Deus É aí que vai vir a potência Ai meu Deus Tadinho 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 Tchau, tchau, tchau. Não são coisas atuais como Raposo Poderoso. É, e nem personagens que ficam com um olhozinho vermelhinho e aí eles... Aparece um cú no anime negro que suga todo mundo para dentro e manda para outra dimensão. Isso aqui não, isso aqui é... É raça! Porra! Já foi correndo lá velho, ó o videocassete do... Tchau! E aí! Minha menina é brava, trabalha e conquista tudo só, quer crescer comigo. Porém, nunca o Sumenta Oto faz o Super Mario. Tchau! O que é isso? O que é isso? Tudo nosso, nada deles Tamo junto, irmão A mãe fazendo as contas Olha vocês lá na sala de aula Brincando de lutinha Com seus amigos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que anime da hora Xenon até me identifiquei quando comecei a fazer jiu-jitsu Tirando a parte do prodígio Muito massa Ei, caralho Da hora, né, mano? Ei, caralho Ei, caralho Está louco, hein? Não quer mais ser um fracassado, né? Ah, não quer mais ser um fracassado, né? Ah, não quer mais ser um fracassado, né? Não quer mais ser um fracassado, né? Ah, não quer mais ser um fracassado, né? Ah, caralho Conseguiu recuperar seu carro? Ou, caralho Que bom, mano, aí sim Dá bem Hum 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 Ah, não é isso... Não é isso. Eu não quero ser um boxeiro. Eu quero ser um campeonato. Eu quero fazer um campeonato. Xandante foi fazer meu cardio e começou a chover. Puta que pariu. Você também disse que tem sensação. Não vou me supor. O que? Não vou me supor que eu seja um campeonato. Perguntando o que vocês fazem para ganhar massa muscular. O que eu tomo? O que eu faço? Que eu quero ficar forte. É farta de catar vocês pela gola da camisa. Enforcar vocês. Igualzinho. Tudo ansiosinho. E aí, Alexandre? Só de boa? Eu me senti. Eu também quero ser forte. Como assim como Takamura. Eu quero ser feliz. Takamura... Depois de assistir Hajime no Ipo, o que é isso? 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 Eu mesmo. Eu tenho certeza. Estou bem. Estou bem, tem certeza. Ah... Ah... É... É? 5 socos por segundo 5 socos por segundo